Eu não gosto muito de falar, porque eu me emociono demais, sou uma pessoa muito sensível. E eu, em 83, eu comecei cuidando de um animalzinho meu que estava muito doente de coronavírus e fui dando um remedinho daqui, um remedinho dali, por orientação de um amigo veterinário, esse 83, se vão aí anos, e aí eu, através de um amigo meu, de um veterinário amigo meu, ele me indicou o que eu daria para o meu animalzinho para ele ficar bom. E desse meu animalzinho, semana depois teve o animalzinho da minha vizinha, porque vírus ele se alastra muito rápido. Aí eu cuidei do animalzinho da minha vizinha e daí para cá nunca mais parei. Já são centenas, dezenas, vou até dizer, milhares de animais salvos por mim. Eu sou tida como uma pessoa alienada, a maluca, e hoje com o meu salário de professora, o pai dos meus filhos faleceu e me deixou uma boa pensão e com o que eu arrecado aqui, pouquinho daqui, pouquinho dali, dá para me alimentar, acho que uns 112 animais, por aí. Se dependesse de mim, amigo, se dependesse de mim, olha, vou dizer uma coisa para você, as três, a humanidade, a natureza e os animais tinham que estar paralelamente juntos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.